Boa tarde, alunos e alunas, conspicuas e conspicuas, nós estamos aqui agora para a correção do simulado de microeconomia. Vamos juntos! Bom pessoal, a questão número 1 talvez é mais fácil ser mais fácil impossível, porque por eliminação dava para vocês fazerem. Olha lá, são determinantes da eletricidade e preço da demanda, que a gente chama de ED, as seguintes variáveis abaixo, exceto, né? Então vamos lá, eletricidade da demanda, ED, seguintes variáveis. Importância do bem ou serviço no orçamento familiar, correto. Eu quero é exceto, hein? Exceto é a única que não é verdadeira. Necessidade e essencialidade do bem ou serviço, ou seja, que tenha poucos ou nenhum substitutos, certinho. Importância do bem ou serviço no mercado de outros países, microeconomia é que, do Brasil, né? A microeconomia cuida dos assuntos internos, né? Não temos que, nada a ver, esse é o gabarito, né? Esse é o gabarito, indubitavelmente, você poderia parar aqui e remarcar. Importância do endorçamento familiar, ok, ele se dá à demanda. Disponibilidade de bens ou serviços muito substitutos. Bem, serviços muito substitutos são mais relácticos, lógico. Ok, escassez daquele bem. Então a resposta, que não são determinadas da necessidade, ED, preço da demanda. Importância do bem ou serviço no mercado de outros países, resposta mais do que na cara. Questão 2. Com relação aos sistemas comunistas e defendido pelos socialistas em menor grau, todos os afirmativos abaixo estão corretos, exceto, então novamente eu peço para aquela que não tem razão com o enunciado, que não bate com o enunciado. Então vamos lá, com relação aos sistemas comunistas e defendidos pelos socialistas, todos os afirmativos abaixo, vamos lá, todos estão corretos, exceto 1. Não, há um planejamento central? Sim, há um planejamento central, a economia planificada ou centralizada. O governo e órgãos estatais determinam as principais decisões econômicas sobre o que e como e para quem produzir. Sim, a população participa direto do ativamento do planejamento central. Opa, esse é o gabarito, gente. Não pode ser outro, por eliminação dá para acertar. A população não participa disso não, no sistema comunista. E defendido também pelo socialista, mas assim, em menor grau, por isso que eu coloquei, porque no socialismo admite-se a participação social, né? Então, é o gabarito. Opõe o seu sistema de mercado? Tá certo. O sistema comunista, opõe o seu sistema de mercado. Lógico, é o Estado que privatiza tudo, o Estado que comanda tudo. E ele que fala o que você vai fazer, onde você vai trabalhar e onde você vai aplicar seu dinheiro, que também é pago por ele. O governo decide o planejamento, sim. A economia planificada, sim. Central ali no governo. Então, o gabarito nosso não podia ser diferente. Essa coisa aí de falar que a população participa direto e ativamento do planejamento central é o gabarito, porque é a única que não bate. É a exceto que a gente tem, que vocês tinham que marcar. Ok? Bom, questão 3, pessoal. Muito fácil também. Nas questões abaixo, assinale a alternativa incorreta. Eu quero a que não é correta. No sistema de mercado, geralmente, aliva a concorrência. Caramba, de cara. De cara, é porque as respostas do formulário, eles baralham isso, né? Então, pode ser que não apareça nessa ordem para você. Mas no sistema de mercado, geralmente, aliva a concorrência nunca. Ou tá certo, pessoal? Ah, peguei vocês, hein? Essa é certa, gente. O sistema de mercado é o nosso, é o capitalismo. Geralmente, sempre aliva a concorrência. Mas tem umas imperfeições de mercado. Por isso que a gente colocou, geralmente, acertou aí, né? Você que tá, Claudiane, você que tá olhando aí, assistindo, tem certeza que o professor quase te pegou. Mas não pegou porque você é estudiosa e você sabe que no sistema de mercado, geralmente, é livre a concorrência. Essa tá certa. Não é o nosso gabarito. No sistema de mercado, as decisões sobre o quê? Quanto para quem produzir, se não tomar de forma individual para a empresa e família? Tá certo. Né? Você que vê lá o que você vai fazer. Você que faz bem o seu dinheiro do jeito que você quiser. No sistema de mercado, não há liberdade de escolha. Esse é o gabarito, né, gente? Sistema capitalista, sistema de mercado, aberto, não há liberdade de escolha. Eu saio aqui com o meu dinheiro na carteira, vou ali embaixo no supermercado, encontro N produtos e N marcas. Eu vou escolher o que eu quero. Se eu quiser abrir uma empresa também, ninguém vai determinar que tipo de empresa eu quero. Posso abrir. As empresas sendo legais, eu posso abrir o que eu quiser. Esse é o nosso gabarito. Tá embaixo. A maioria das sociedades modernas é o sistema econômico misto. Tendendo alguns ao maior liberalismo econômico. Certo. Nem precisa continuar. No sistema de mercado, sua escolha pelo produto ou similar é livremente exercida. Lógico. Em uma economia planificada, o mercado é monopolizado pelo Estado. Tá certo. O Estado privatiza tudo. Então o gabarito é, no sistema de mercado, não há liberdade de escolha. É a nossa incorreta. Porque há liberdade de escolha e ampla. O gabarito é essa questão. Gente, questão 4. Questão 4. Se alguém errou, o professor vai ficar muito triste. Não tem lógica. Objeto de estudo da microeconomia. Olha lá. Por eliminação também dava. Mas eu falei tanto que eu quero ir direto nisso. Qual que é o objeto de estudo da microeconomia? Ela faz o que? Ela estuda o comportamento de consumidores, nós, demandantes e produtores, as empresas, os fabricantes e o mercado no qual integram. Integram. Então esse é o objeto de estudo da microeconomia. É o comportamento de consumidores e produtores no mercado no qual integram. Essa é a resposta correta da questão 4. Conseguir conhecer o gosto particular do cliente? Não. A microeconomia não quer conhecer o gosto particular de ninguém. Conseguir gerenciar as opções do mercado varejista? Não é isso. Porque tem um atacadista também. Então não é só isso. Gerenciar a relação entre produção e nível de estoque? Não, não, não. As empresas produzem aí a quantidade que elas querem. A gente pode até demandar para não faltar. Agora o nível de estoque delas, não. O governo em Correia falava, você tem que produzir e ficar tanto aí estocado. Não, não é assim. O comportamento de bolsas e valores, bancos e o mercado no qual integram. Comportamento, não. A bolsa é livre. Só não pode praticar nada que vá contra a economia popular. Comportamento das empresas, não. Para com isso. Isso aí já é lá no socialismo. Melhor dizendo, no comunismo. Então a nossa resposta é certa. O objeto de estudo da microeconomia é estudar o comportamento de consumidores e produtores de um mercado no qual integram. Esse é o gabarito. Pessoal, conceito de oferta, né? Ah, eu sou mais uma vez que é triste se não souberem, né? Não tem lógica conceito de oferta, né? A gente falou nisso, oferta, oferta. As empresas ofertam. Nós demandamos. Nós consumimos. Então a resposta certa, de conceito de oferta, não pode ser outra, não ser quantidade de bens ou serviços que se produzem e se oferecem, sinonimo de oferta, oferecer no mercado por determinado preço e em determinado período de tempo. Nem vou ler os demais. Nem vou ler os demais. Vou ler para vocês. Quantidade de bens ou serviços que o governo oferece? Não. Conjunto de elementos que interagem em processo de produção pós-empresa? Nada a ver. Quantidade de bens ou serviços que não são encontrados no mercado em determinado período de tempo? Não são. Então não tem nada a ver. Expule essa resposta, né? Conjunto de elementos que se interagem em processo de produção e são comprados pelo consumidor? Nada a ver, né? Aí é demanda. Conjunto de elementos que se entregam em processo de produção e são comprados pelo consumidor? Aí já demandou. Conjunto de elementos que não se interagem em processo de produção antes da empresa? Antes? Aí já é insumo. Nada a ver. Então não tem jeito de ser outra. O conceito de oferta e o gabarito é a quantidade de bens ou serviços que se produzem e se oferecem no mercado por determinado preço e em determinado período de tempo. Esse é o gabarito. Repete-lo. Conceito de oferta e a quantidade de bens ou serviços que se produzem. Produz, perdão, se oferecem no mercado por determinado preço, lógico, em determinado período de tempo. E nós, da microeconomia, a gente analisa o preço de equilíbrio do mercado. Através daqueles exercícios que a gente fez, vocês vão fazer aqui nesse mesmo simulado. Meus amigos e minhas amigas, problema fundamental com o que a economia se preocupa. Eu não vou aceitar alguém errar isso aqui. Poupança das famílias? Problema fundamental? Não, é um deles. Taxa de juros? Não, é um deles. Inflação? Fundamental? Não, é um deles. Imposto a recolher? Não, está lá, é um deles para receitas governamentais. Demanda? Não, porque tem a oferta também. Escassez? Sim. Essa é a resposta que eu falei na aula 1, na aula 2, na aula... Aliás, em quase todas as aulas que a gente revia algum assunto. A economia se preocupa com a escassez, que é a questão de faltar o alimento, faltar a moeda, faltar o título, faltar o crédito. Escassez, que é aquela coisa de... porque nós temos recursos limitados para demandas ilimitadas. Então, o nosso gabarito, como não podia ser diferente, escassez. Bom, pessoal, a sétima aqui é também chamada de déficit primário, são os gastos da administração direta, que é o governo, a síntese, né? Menos os gastos com os juros da dívida pública, né? Os gastos com os juros. Então, está lá a primeira resposta. Vamos ver as outras. Superávit primário? Nada a ver. Indexação? Déficit secundário. Nunca? Nem falei isso para vocês. Taxação? Imposto primário? Não, gente. É o déficit fiscal. Ela também chamada de déficit primário. São os gastos da administração, menos o gasto do pagamento com juros da dívida pública. Falei muito para vocês na aula 2 e 3. Tem lá na apostila conceitos básicos de microeconomia. Não tem outra resposta. Gabarito déficit fiscal. Bom, pessoal, vamos à questão 8. Um determinado bem X possui a seguinte equação de demanda. D de X é igual a 200 menos 4P. E de oferta, O de X é igual a 160 mais 6P. Pede-se qual o preço de equilíbrio, que é o PE, do bem X e qual a quantidade de equilíbrio, que é o QE, do bem X, respectivamente. Ou seja, primeiro um e depois outro, na ordem que foi pedido aqui. Gente, é só igual a quantidade de equilíbrio do mercado, a quantidade de equilíbrio do mercado, a gente estuda em microeconomia. É quando demanda e oferta são iguais. Porque a gente chega num preço justo, tanto para demandantes como para ofertantes. Tanto para nós, consumidores, como para o mercado produtivo, para as empresas. Então, quando eu faço isso, eu coloco lá. Eu coloco 200 menos 4P, que é a equação de demanda, é igual a 160 mais 6P. 200 menos 4P é igual a 160 mais 6P. E quando eu faço isso, eu isolo letra de um lado e número para outro. Aí, vamos pegar, vamos trazer primeiro números para o lado esquerdo da igualdade. Então, faço que 200 menos 160 igual o 6P, que está lá do outro lado, mais 4P. 6P, trago o menos 4P para o lado direito da igualdade, ele se torna mais 4P. Certo? 200 menos 160, que estava positivo, vem para o lado esquerdo da igualdade negativa. E eu repito lá, 6P, pego o menos 4P do lado esquerdo, jogo para o lado direito, ele inverte o sinal, vai para 6P. 200 menos 160 é igual a 40, igual a 4P mais 6P, 10P. Aí, eu tenho que, então, se eu tenho a seguinte equação, 40 é igual a 10P, o 10 está multiplicando o P. Então, eu vou isolar o P. P é igual a 40 dividido por aqueles 10 que estavam multiplicando, 40 sobre 10. Então, eu vou achar que o preço é 4 reais. O preço de equilíbrio, o PE, é 4 reais. Primeira parte pronta. Professor, e agora a segunda parte? Como é que eu vou saber qual é a quantidade de equilíbrio, o que é do Benchil? Muito simples, você vai pegar ou a equação de demanda ou a equação de oferta e substituir por o preço que você encontrou, que é o preço de equilíbrio. Fazendo na primeira lá, oferta de X é igual a 160 mais 6P. A oferta de X vai ser igual a 160 mais 6 vezes o P, que é 4. 6 vezes 4, 24. Então, a oferta de X vai ser 160 mais 24, que vai dar 184 reais. Então, o nosso gabarito, onde a gente acha que o preço de equilíbrio é 4 reais e a quantidade de equilíbrio é 184, é o gabarito. Preço de equilíbrio é 4 reais, quantidade de equilíbrio é 184. Bom, pessoal, a questão de número 9 é a mesmíssima coisa, a mesma operação. Eu não vou gastar muito tempo com ela, voltem na questão anterior, né? Isso aqui é uma aula gravada, é um vídeo. Então, façam retrocesso, voltem lá e vejam. E também na videoaula que eu mandei para vocês. Inclusive, eu mandei o link lá da minha página no YouTube, para ficar fácil vocês terem isso aí, a de eterno. É um presente meu para vocês. Só entrar na minha página e pegar. Porque é da escola, lógico, por falta de memória lá, eles vão deletar já já. Então, na realidade, um determinado bem X possui a equação de demanda DX igual a 90 menos 5PX. E de oferta, OX igual a 10 mais 3PX. Pede-se o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Então, fazendo as operações, o gabarito aí é que o preço de equilíbrio é 10 reais e a quantidade de equilíbrio é 40, né? Então, é aí onde tem, primeiro, preço de equilíbrio igual a 10 e, em segundo, quantidade de equilíbrio igual a 40. Esse é o gabarito. E agora, pessoal, a questão número 10 do nosso simulado. Muito fácil, a gente já fez exercício disso, né? Fez exercício em sala. Marca a alternativa que apresenta o que significa a linha O, né? De oferta. E o resultado obtido por ela. O que a gente pode ver nesse gráfico? Que P1 para P2 está subindo a reta X, então, está aumentando o valor. E a reta dos Y, melhor, subindo a reta Y, né? Agora, a reta do X, que é essa horizontal, também está aumentando. Nós temos lá um primeiro ponto em 45, que é o Q1. E depois, um segundo ponto em Q2, que é 90. Gente, quando acontece que, aumentando o preço, eu aumento a quantidade na oferta, que é diretamente proporcional. Não é igual na demanda, que é inversamente proporcional o preço, a quantidade demandada. Na demanda, quanto mais o preço cresce, o preço aumenta, menos eu compro. É aquela questão que a gente fala do nosso pãozinho francês. Se eu vou na padaria, custa 50 centavos. Hoje, amanhã eu vou lá e custa 60, eu vou trazer menos pães. Ao contrário da oferta. Que é a oferta, eu repito para vocês, para vocês ficarem bem frisados para o bimestral. É da ótica das empresas. Então, se o governo autoriza que o valor de um bem, hoje, custa, sei lá, 200 reais. E amanhã ele pode custar 220, o que eu vou correr e fazer hoje mesmo? Aumentar essa quantidade, porque eu vou ter mais lucro através do volume de vendas. Então, marca a alternativa que eu apresento que significa a linha O e o resultado obtido por ela. O que está acontecendo? Está aumentando a quantidade e aumentando o preço. Aí, eu tenho visto que no ponto A era 45. No ponto B, 90. De 45 para 90, aumentou os 45, pessoal. Então, o aumento da quantidade ofertada em 45 é a nossa resposta. Bom, eu espero. Eu vi que quase todo mundo saiu bem. Espero que esse material, as videoaulas, as apresentações, as anotações no caderno, as aulas presenciais que eu tive com vocês e mesmo as videoaulas, que vocês estudem e tirem nota integral. Eu digo e repito, estou corrigindo trabalho por trabalho, olhando direitinho de todo mundo, que eu dei espaço para quem me entregou, entregar. Por causa dessa pandemia, eu mudei meu sistema, só por causa dessa pandemia, tá? Mas saibam que no bimestre que vem, quando eu pedir, tem que entregar na data certa, senão não vai ganhar a nota, vai ser zero. Mas hoje está diferenciado. Então, espero que todo mundo tenha saído bem, né? Não tenha aqui de cabeça não, porque eu leciono em vários lugares. Espero, mas pelo que eu vi, parece que no dia do simulado, lá corrigindo, parece que todo mundo saiu bem, com raras exceções. Tem que estudar, essa matéria tem que estudar, estudem, juízo, se puderem, fiquem em casa, não saiam às ruas, evitem a aglomeração. Um abraço, até a próxima vez.